Bom dia! Hoje vamos fazer um vídeo um bocadinho diferente. Vamos acompanhar o que é a vida de um youtuber. Eu tenho uns produtos para fazer review. Vamos ver como é que é assim todo o processo de gravação. Acompanhar. Basicamente, acompanhar o dia-a-dia de um youtuber que vai fazer um review de um produto. Vou então mostrar-vos o que é que eu vou levar para fazer toda a gravação. Basicamente, este vai ser o meu kit. Aqui o Manfrotto Pixi, com o suporte para telemóvel. Este suporte telemóvel tem aqui em cima para colocar o microfone. O Rode VideoMicro. Com o dead cat aqui da Rode. Ou seja, por causa do vento. O cabo e os adaptadores todos. Um, dois adaptadores. Porque eu vou gravar tudo com o iPhone. E como com o iPhone preciso o adaptador disto. E ainda preciso o tal adaptador que eu já aqui falei várias vezes. Para telemóvel. TTRS. Das três entradas. Um gimbal DJI Mobile 2. Só para fazer alguns planos. Para ver se vale a pena ou não. Acho que estou carregado com isto. Pá, infelizmente. Ou felizmente. A estabilização dos telemóveis está muito melhor. Como podem ver, eu estou a agarrar isto em mão. E está muito boa. E ainda vou levar só este suportzinho. Para prender ali a câmera depois. Ou o telemóvel. Ao produto que nós vamos fazer reviews. E este vai ser o kit. E o telemóvel. Vou-vos mostrando aqui este processo também de gravação ao mesmo tempo. Vamos lá acompanhar este youtuber. Que pá, é o youtuber mais famoso que eu conheço. Vamos lá. Bom, agora estou aqui a gravar por este microfone. Eu já aqui deixei um vídeo que vocês podem ver. Como ligar este microfone, por exemplo, e filmar com a aplicação com o iPhone. Só dá se tiverem, por exemplo, no caso, o Filmic Pro. Mas, vamos então, ter com o youtuber. Bora lá. Tenho aqui este microfone, aquele do Shine. Para que um gajo mandaram-lhe vir isto da GearBest por 2.5. Eu já não tenho aquela coisinha do vento. Que entretanto já voou. Portanto, a andar vão ouvir muito mais vento. Vão ouvir muito mais vento. E é para virem a estabilidade também que isto tem. A andar remota. Está presa a moto. Está preso ao volante da moto. Isto deve estar a causar bastante vibração. E vou só pôr aqui. Dar aqui uma gazada aqui na autoestrada. Para vocês ouvirem o vento. Vou baixar o capacete. Pronto. E agora, não sei se estão a ouvir bem. Mas eu estou a andar ligeiramente acima da velocidade permitida. Não pensem que eu estou a andar aqui a 200, hein? É só um bocadinho. Só para sentirem aqui o vídeo. Tem que parar isto. Vou deixar aqui para parar. Estamos agora aqui à casa do youtuber. Vamos ver quem é o youtuber conhecido. E então, o youtuber que vamos acompanhar hoje é nada mais do que... O youtuber mestre que vamos acompanhar hoje é nada mais do que... Quem é o youtuber do dia? É o... Valívio! Valívio! Ah! Isto é com o Bernardo ou com o Nuno? Não, não. Esses não sei quem são. O processo é interessante. E é isto que se vê. E eu estou aqui. E tu estás aqui. E estamos os dois aqui. Fazer uns grandes vídeos. Temos aqui todo o processo de gravação. Como podem ver. Se eu for o processo... Os aqui os planos. Pá, tudo se quiser. Tem que ficar giro. Andares depois com aquela assim à volta. E tal. E eu... Depois no fim tem que falar. Não treinaste nenhuma! Certo. Estão a ver todo o processo criativo. Não estão? Processo criativo! Uma hora, 35. Se eu depois... Ok. 35 km na altura. Minha 70. Bateria... 36, 12 e meio. Tanteiras. Se não me engano. Ok. Vamos lá. A começar este vídeo. Se não viram o anterior, aconselho. Porque é da mesma empresa, da Adu. Só que este é um modelo A26. 5 kg, quadro em alumínio, suspensão à frente dupla, motor atrás com mudanças da Shimano. Bom, agora estamos então aqui num parque a fazer a gravação. Eu estou a mostrar-vos então a filmagem. Estou a utilizar... Não sei se conseguem ver aqui pelo reflexo dos óculos. Mas estou a utilizar então o Manfrotto. Só com isto assim estabilizado. Na câmera da selfie. Isto não parece tanto à estabilização. Estou a gravar com o Rode Video Micro ligado aqui na câmera. Com o adaptadorzinho. Portanto o som, por exemplo, que esteja bom. Aqui com o ventinho, tem aqui o Dead Cat. Vamos ver ali o Dead Cat. Vou aqui mudar aqui de câmera só para vocês verem. Portanto isto é a câmera frontal. Vamos mudar para a câmera traseira. Câmera traseira no iPhone. Temos então aqui esta estabilização. Estou a segurar da mesma forma à mão. A estabilização parece sempre muito boa. E isto é a câmera normal. Vou passar para a Ultra Wide. Portanto a Ultra Wide tem então aqui a estabilização também. Também é bastante boa. E como podem ver, enquanto ando aqui, estou a andar normal. De segurar. Não estou a fazer nenhum espaço daqueles... Porque há formas de vocês andarem. Tipo assim. Onde estabiliza mais os espaços. Não. Estou a andar mesmo normal. Para vocês verem como é. Está ali todo o processo criativo do Filipe. Quase que ia caindo e eu gravava aqui. Isto é uma viagem de equipes da nossa. Nós estamos aqui a fazer o trabalho de review. Bom, estabilização. Como podem ver, isto é com o telemóvel. Nem sequer estou a usar o DJI. Estou a usar só uma frota. O iPhone. O meu é o iPhone 11. É mais que suficiente. Mais que suficiente. Vamos por aqui a Wide Camera. Que dá logo aqui outra grande visão sobre isto. Estamos a ver o Filipe a trabalhar. Vejam. Observem este youtuber em trabalho. Esta é a vida de um youtuber. Vai até a 3 vezes. Vamos fazer um zoom lento. Como podem ver também dá. Até wide. Zoom lento. Reparem bem a abertura que temos para trabalhar com o iPhone. Ok. Este não é o iPhone Pro. É o iPhone 11 só. Vejam ele aqui a fazer uns planos. A preparar todo o seu setup. Vamos fazer aqui uns stories para ele. Para ele mandar por airdrop. Claro airdrop. iPhone airdrop. Aqui temos a vida salvagem de um youtuber em processo de gravação. Testar tudo o que vocês falam. Vocês possivelmente não estão a ouvi-lo porque o microfone está para mim. Mas reparem bem. Reparem bem o que é preciso para fazer certos planos. Ele está a fazer planos com o Tripec e vamos ajudá-lo porque ele não sabe. Ele não percebe nada disto. Diz lá. O que estás a testar? Opa. O que é que a malta vai ver no teu canal? Uns anglozinhos pá. É uns anglos. E é não é fazer os anglos tudo no mesmo sítio. Podem até repetir os anglos em sítios diferentes. Porque depois cria dinamismo. Tipo, se vocês fizerem só dentro do estúdio. É pá, pronto. As pessoas já começam a fartar e querem clicar para a frente. Agora, se um anglo for num sítio e depois no outro. As pessoas ficam intrigadas. Será que vem uma história diferente? Será que vem... O que é que ele vai falar? Qual é o pormenor agora? Aquilo que eu vi no outro vídeo. Estou a ver agora novo neste. É pá, é interessante isto. É pá, tudo. Tudo. Registro visual em tudo o que vocês falam. Para mim isso é bom e importante. Bom, agora tivemos que só parar aqui para almoçar um sushizinho. Tá bom. Portanto, faz parte de qualquer vida de youtuber. Mas esquece-me sempre como é que isso se chama. Like, subscribe. Bom, já queimámos o sushi todo porque tivemos que subir isto tudo, mesmo com bicicletas assistidas. Homem, homem, era agora fazeres isto a pedalar ao mesmo tempo. Depois de... Acho que já estava a marcar ali cerca de 32 km na bicicleta. Muito difícil um dia de youtuber. Vocês pensam que é fácil estar no escritório das novas seis? Que a vida do youtuber é que é difícil? Olha, vou estar aqui com uma coisa à camionista. Portanto, um escaldão à camionista de andar não sei quantos quilómetros. Fizemos. Quantos quilómetros é que foi? Já 31 e... 31 km de andar de bicicleta. Por aqui, para testarmos de bicicletas. Eu ainda vou ter que andar mais porque eu tenho que desgotar o raio da bateria. Pronto. E é isto a vida de youtuber. Tchau! Tchau! Bem, e chegámos ao fim. Eu por acaso não cheguei a vos mostrar que o DJI foi só mesmo utilizar o telemóvel e algumas situações mesmo assim agarrando à mão para vos mostrar então também que produzir conteúdo pode ser simples. Vocês só têm que agarrar no telefone e com os telefones de hoje em dia a qualidade é mesmo muito boa. Espero que tenham gostado. Já sabem, para mais vídeos é aqui em cima. Não se esqueçam de subscrever o canal e vemo-nos então no próximo vídeo.